E aí pessoal, eu tô de volta com mais um vídeo, dessa vez não é Uncharted, olha que jogo que é galera, fazia um tempo que eu não trazia vídeos de GTA V, então vou tá dando início aí as missões secundárias do game, como eu havia comentado com vocês, eu até perguntei se vocês queriam, e mesmo com poucas pessoas respondendo, deu pra ter uma noção que tem pessoas que querem, então trarei aí pra vocês, beleza? Começando lá com Estranhos e Doidos, começando com as missões do Franklin, as missões secundárias do Franklin, para o Franklin, opa, deixa eu só voltar aqui, faz um tempinho que eu não jogo e não tô nem acostumado com os comandos aqui, mas enfim, vamos lá a Estranhos e Doidos, começando da primeira galera, vamos lá, chegar nessa bagaça, e eu vou comentar algumas coisas também sobre o canal, é um caminho muito curto, então não dá pra falar tudo agora, mas assim, como vocês sabem, recentemente aí eu alcancei uma marca de 4 mil inscritos, e eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo, sério, sem palavras, só que algumas coisas estranhas acontecem aí, talvez não tão estranhas, mas algumas coisas que, sei lá velho, é complicado, né? Vou tá comentando melhor já já, antes vamos conhecer aí o nosso primeiro contato, primeiro não, mas um contato aí, daqui a pouco eu explico melhor, tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos levar o governo do que a gente vai fumar a polícia juntos em um lugar público, é muito eficaz, eu estou preparado para ser um amigo morto, amigo. Você? Nossa, se ser um morto significa fumar a polícia, por certeza! Você gostou de um pouco de descanso? Você sabe, antes de ir e coletar as supras? Antes de o que? Você sabe, pegar as supras, não tem uma luz sem a polícia. Você sabe, coisa cérebral que vai tirar as pessoas de seus pés, protestando. Mano, eu não sei, isso parece meio que mal pra mim. Nós vamos cairá-los com a nossa resolvação. Aqui, eu quero um sabor de isso. É só um mellido, sofisticado. Mano, isso parece um pouco seco. Você não pode ver os alienígenas? Mano, o que mais você está fazendo? Mano, essa coisa é maluco. De qualquer forma, só pega a coisa. É uma revolução. É uma revolução. É uma revolução. E como vocês puderam perceber, ele está fazendo uma campanha pela liberação da maconha. Ele curte. Ele curte o barato mesmo. Ele curte o bagulho. Estranhos e doidos é basicamente a gente conhece pessoas. De fato, estranhas. E faremos algumas missões pra elas ou com elas. Entende? Então, aqui a gente conheceu o Barry. A gente pode... A gente não tem necessidade de ficar ali perto. Mas se você ficar perto, vai chegar a polícia. Vamos pra longe, então. De boa. Já conhecemos ele. Coisa simples. E temos ele como um novo contato. Daqui a pouco ele vai entrar em contato e tal. Vai passar algumas coordenadas. Algumas coisas que ele quer... Que a gente faça. Então, estranhos e doidos é isso. A gente conhece pessoas. A gente tem contato. A gente recebe o contato dessas pessoas. Conhece elas e... Consegue os contatos, né? Conhece elas e... Consegue os contatos. E aí... Passamos a fazer missões com elas ou pra elas. É basicamente isso. Conhecemos o Barry. E em breve veremos mais algumas coisas aí, né? Agora vamos até a outra Estranhos e Doidos. Eu vou trazer duas missões pra vocês nesse vídeo inicial. Talvez nos próximos vídeos aí eu traga... Mais... Mais missões. Quem sabe? Vamos agora a que tá como primeira. Que é essa daqui. E vamos lá. Então, o que eu tava comentando sobre o canal aqui. Eu tenho 4 mil inscritos. Mas nem parece que eu tenho. Porque o feed... O feedback que eu tenho com os vídeos é muito... É horrível. Parece que eu tenho 100 inscritos. Eu acho que até... Tem canal de 100 inscritos que tem mais likes. Que tem vídeos com mais likes. Com mais... Interação do público com os vídeos. É uma coisa estranha que acontece com o meu canal. Não sei exatamente o motivo. Eu sei coisas que podem... Que podem estar causando isso. Por exemplo, o bug do YouTube. O YouTube, como a maioria de vocês deve saber. Principalmente quem é youtuber. Ele tem aquele bug da box. Que nem todos os inscritos recebem os novos vídeos. Beleza. Tem também a questão lá de eu ter ficado... Alguns períodos. Alguns longos períodos sem fazer vídeos. Então, são duas coisas que podem estar... Acarretando nisso. De pouca visualização. Pouco like. Pouco feed. Mas eu acho que não é só isso. Tem alguma coisa a mais. Porque é algo... É algo muito... Talvez não estranho. Mas pra falar a verdade. É no mínimo estranho mesmo. No mínimo estranho. Porque... Como que uma pessoa tem 4 mil inscritos. E... O... A média de likes dos vídeos é 8. Então é uma coisa... Muito complicada. Muito... Tem uma coisa a mais aí. Então... É... Eu vou tentar melhorar o conteúdo do canal. Trazendo vídeos variados. Porque assim... Ficou muito tempo... Só com GTA 5, GTA 5, GTA 5. E nem todo mundo gosta. E atualmente tá... Só Uncharted, Uncharted, Uncharted. Aí não fica legal também. Então... Eu vou tentar variar. Vou fazer o possível pra tá variando. E pra... Também é... Seguir aquilo que o banner do meu canal diz, né. Se vocês entrarem lá no canal. Na parte principal do canal. Tá lá o banner. E tá escrito vídeos de segunda a sexta. Então... É... Isso mesmo, galera. Os vídeos de GTA 5 aí. Vão sair... É... As missões secundárias vão sair... Terça... E quinta-feira. Que são os dias que eu não... Que eu não estava fazendo vídeos anteriormente, né. Até então, quer dizer. É... Então eu pretendo fazer muitas melhorias aí. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não... Eu não posso... Eu não posso simplesmente olhar lá, né. E... Ignorar. Não dá pra ignorar isso. É uma coisa muito... Muito esquisita. Muito... Tenso. Alguma coisa tem que ser feita. Pra melhorar mesmo. E eu vou fazer isso. Pode ter certeza. Eu não vou ficar com um canal com... 4 mil inscritos. Sendo que a média de likes é 10 e tal. Aí muitos podem falar aí. Então Lipe, se você está... Pensando só nos likes... Cara, os likes e os comentários... É tudo feedback mesmo. É tudo feed. É... Tem que ser levado em conta. Porque aí... Pra eu saber se... Se eu estou me saindo bem. Se as pessoas estão gostando do canal. Dos vídeos. Então... Esse tipo de avaliação é importante pra mim. E olha que parte louca. Como eu falei... Eu vou começar com as missões do Franklin. Mais uma vez com o Franklin. Segunda missão do vídeo. E olha... Olha que doideira, galera. O que, garoto? Ele só saiu fora de um helicóptero. Seu paracete não foi abrir. E agora você parece que ele tenha perdido o ar. Mas a moralidade é uma construção humana. E você não é tão difícil de pensar assim. Eu não acredito que eu estou falando com um cachorro. O Franklin está falando com um cachorro. Então eu acho que aquela droga fez... Está fazendo algum efeito com ele. Aquela droga marota está deixando ele bem doidão. Ele está bem doidão. Então o nosso objetivo inicial é seguir esse cachorro até aqui. E aí, irmão! Você pode me dar uma mão aqui? Man, esse é um cachorro que você tem, irmão. O que cachorro? Esse cachorro salvou seu... salvou seu cachorro, mano. Mano, eu não tenho ideia do que você está falando agora. O que? Olá! Quando você tem um momento. Meu bem, cachorro. Oh, cara, isso foi louco. Eu não sou um cachorro de adrenália. Eu sou um cachorro de controlo. Sim, essa paracução é intensa, mano. E aí, se along the way eu descobriu o que significa ser vivo, então, vamos fazer isso um pouco espiritual e dizer que estou em uma jornada de pensamento. Não ajuda nada a mim pensar claramente como me machucar enquanto eu estou indo para uma certa morte, mano. Então você está por isso. Não é realmente, garoto. Eu respeito a gravação. Oh, eu sabia que você era um cachorro. Vamos lá. É seguro, eu te prometo. É seguro do que conduzir um carro. A única maneira de ser seguro é se você conduz um carro com um f*** aeroplano. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, agora temos que segui-lo. Coisa simples, por enquanto. Aqui vem o meu piloto. Vamos no próximo nível dessa f***. Ah, eu nem falei o nome dele, né? O Dom. Ele, como vocês podem perceber, ele curte esportes radicais. E vai ficar até mais claro daqui a pouco. Deixa eu ver. Eu nunca tentei entrar pelo outro lado, apertando o triângulo. Vamos ver, vamos ver se dá. Dá. Então, assim, vai ter toda uma viagem que eu poderia pular. Mas, como sempre, eu vou deixar as cutscenes rolarem. Até porque o jogo, ele é muito... Ele tira muita sátira. Tem muita sátira, na verdade. Tem coisa muito engraçada nesses diálogos. Então, eu vou deixar rolar. E isso tudo faz sentido. Você sabe o que eu quero dizer? Como tudo. Certo, mano. Até o seu louco hit aquele árbitro. Não. Eu escolhi o árbitro? Ou o árbitro escolhii eu? Você sabe o que eu quero dizer? É a jornada que importa, não a destino. Am eu certo, Jeff? Domínio, amigo. Você é o domínio. Mas, no caso de skydivar, a destino é muito importante para mim. Então, qual símbolo você rocka? AFF? Você todos bem com a PLF? Sei, o que? O que é o seu treininho de trás? Man, eu encontrei o seu louco maldito em um árbitro e agora eu estou aqui. É tudo o trás de trás do seu arbitro precisa saber. Virgínio na zona de dropzão! I'm in the hole! No, mas, seriously, eu tenho você. Não se desculpe, não se desculpe. Isso não é rocket science. Mesmo, isso é, em algumas maneiras. Mas eu estou falando metáforamente. Como você e aquele dog. Eu não entendo isso, por favor. Espera, 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 mano. Então você está dizendo que você não tem memória de um dog? E aí você está de novo. É tudo bem, e eu pego isso sobre você. Mas nós precisamos chegar no mesmo ponto, mas... Estrategize e synergize. Você sabe me? Como a double helix. Man, tudo que eu estou sentindo é desculpeza em um novo nível. Pegue o tampão, mano. É como ir em uma bicicleta. Ainda que, em 100 mil por hora, vai primeiro para o terra. Você não pode ir errado. Am eu certo, chap? Estatísticamente, é mais fácil do que ter uma wank. O que é? É, cara, você pode totalmente ter infecções, sabe? Você está ficando muito longe entre as uvas e, sabe? É um bom scene, confie-me, ok? Ok, pessoal. Vamos manter isso enero. O que você precisa fazer é tirar o ripcord lá. Idealmente, antes de atar o terra. Então, tem apenas uma coisa para lembrar, certo? Mas você acabou de esquecer o seu último dog. Oh, cara. For the guy. Sim, vamos ver quem está rindo quando você está rindo de ambos os lados. Eu tenho 100 em um Codem Brown, Jeff. Ah, garantido. Ok, eu vou jumpar em um segundo. Peguei aquele rango de chocolate no filme. Man, vocês dois são dicas. Ei, você vê aquela montanha em frente? Isso é o nosso DC. O que? Drop Zone, cara. Com o acróleo, sério. Então, você tem que ver seu rig? Man, eu não conheço esse mesmo. Não, seu rig. seu pack. seu fucking chute, mano. Cada jogador é o seu rig. Algo está errado. É você. Espera, cara. Então, como eu... Ok, não mais conversa. Nós temos que nos mentes no jogo. Olhe na prática. Pensar sobre a gravidade. Passar antes de nós. Você sabe o que eu estou dizendo? É você contra a natureza lá. Tem apenas um ganho. Mano, o que eu estou fazendo aqui? E aí, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. O primeiro aqui que eu lembro já, eu vou tentar já fazer nesse vídeo isso, né, de fazer uma box que mostre os objetivos aí pra vocês na tela. Mas o primeiro é ficar no ar, pular, antes de pegar o paraquedas em 7 segundos, né. Os comandos estão ali em cima, ali no canto inferior esquerdo. Não, mas não tem nenhum segredo mesmo. Chega aqui, vamos pular. Vamos pular não, vamos pousar, né. Agora vamos até as bikes. Cadê as baicosas? Então é simples, né. A questão de pular lá de paraquedas, de pousar. Os comandos estão todos na tela. E aí o esquema é ficar... Pra quem quer fazer a emissão 100%, claro. Que é ficar... O primeiro objetivo é ficar no ar, sem pegar o paraquedas, em no mínimo 7 segundos. E agora vai entrar a corrida de bike, que daí já vão entrar mais dois objetivos pra quem quiser fazer a emissão 100%. Bom, correr de bike não tem segredo. Mas, assim, vocês sabem que eu sou bastante barbeiro se tratando de veículos, carros. Imagine de bike, então. A coisa vai ser tensa. Bom, o segundo objetivo pra quem quer fazer a emissão 100% é se manter no ar com a bike durante a corrida por 2 segundos. Coisa que eu dificilmente vou conseguir. E aí o terceiro objetivo, o terceiro e último objetivo pra quem quer fazer a emissão 100% é ganhar do dom, né. Ganhar dele nessa corrida de bike. Bom, vou tentar. Galera, nessas emissões secundárias eu também não prometo que eu vou fazer elas 100%. Eu gostaria de ser tão bom assim no game, mas infelizmente não dá. Mas eu não vou deixar de dar a informação certa pra vocês. Porque, às vezes, a pessoa vê lá o nome do objetivo, mas nem sempre o nome ele mostra certinho o que é. O que é pra você fazer o nome do objetivo. Então, eu vou deixar isso claro pra vocês aí. Vou deixar o nome e o significado. Vou tentar, pelo menos. Caso eu não consiga. Já foi uma garantia eu falar pra vocês os objetivos aqui. Mas, nas próximas vezes, se eu conseguir fazer a box, vai ter a box e eu dificilmente vou ficar comentando. Belezinha? Então, vamos lá. Não tem segredo algum. Ainda mais se você for um bom piloto. Aí você vai conseguir ultrapassar ele rapidinho. Esse maldito. Bom, eu vou tentar cumprir pelo menos o terceiro objetivo lá, que é ganhar dele. Vamos ver se eu consigo, né? Aumentando as habilidades do Franklin. Caramba! O negócio aqui é tenebroso. Eu tô apertando o L1 ao invés do L2 pra frear. Eu sou muito noob mesmo, né? Aí toda hora ele puxa a arma. Bom, eu vou tentar ultrapassar ele agora porque já tá quase no fim. E aqui também eu tenho um pulo. Bom acelerar, hein? Será que eu vou conseguir passar dele? Vamos ver. Bom, eu fiz a missão antes pra relembrar. A questão de pular lá, de ficar dois segundos no ar, eu não consegui mesmo. Mas, pelo menos ganhar dele eu consegui. Vamos ver. Mas, tipo, foi no último suspiro. Só consegui passar ele, acho que foi aqui até, ó. Foi aqui mesmo, né? Consegui passar dele aqui. Mas, eu acho que não vou conseguir. Infelizmente. Eita. O negócio aqui tá brusco. Ah, foi. Eu peguei até um atalho aqui, ó. Pra ganhar dele mesmo, né? No último segundo. É, foi isso aí mesmo. Foi isso exatamente que eu fiz. Eu deixei pro último segundo pra passar dele. Ah, sim. Eu consegui matar a minha própria. E você não estava nem empurrando. O que é, mano. Eu conheço essa bicicleta. Eu conheço esse corpo. Eu estava operando no perímetro dos meus perímetros. E você está sendo perigoso. E agora você está tendo uma briga. Uma briga? Então, é isso aí, galera. Vamos ver como é que eu me saí. É, foi isso aí mesmo. A questão das manobras radicais lá, que é o objetivo de pular, de ficar dois segundos no ar durante a corrida de bike. Eu não consegui. Mas é isso aí, galera. Então, apenas duas missões nesse vídeo. Mas, até dependendo do feedback de vocês, eu vou trazer mais. É, quanto ao horário, eu ainda vou ver certinho. É, mas... Eu tô... É que tem várias possibilidades, né? Como eu falei aí. Pode ser que eu faça... Pode ser que eu faça dois... Os dois, é... Duas missões do GTA... Duas missões secundárias do GTA V na semana. Ou pode ser que eu faça alguma outra coisa. E eu quero variar também mais. Eu não vou ficar só em um charter de GTA V também, não. Quero variar muito mais. Até peço dicas pra vocês de jogos. Certo? E é isso aí. É só melhoria pra vir por aí, galera. Eu quero melhorar muito mais o canal. Pra... Pra... Tá atraindo as pessoas pros vídeos, né? Porque... Essa questão do feed realmente tá... Muito... Tá no mínimo estranha, como eu falei. Como que uma pessoa tem 4 mil inscritos. E, geralmente, a média de likes de um vídeo é... Oito. Parece que eu tenho... Mais inscritos boots do que... Inscritos... Pessoas mesmo. Então... É uma coisa a ser melhorada. Eu... Eu não vou ficar parado vendo isso, não. Com certeza. Não vai passar batido. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem, avaliem, deixem suas sugestões. Se inscrevam no meu canal. Curtam minha página no Facebook. Me sigam no Twitter. Participe do evento lá no Facebook pra estar recebendo os novos vídeos. E até o próximo vídeo, galera! Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.